E aí, véi? Uma puta bonita lá de Brasília Tá vendendo Snapchat pela internet no Snapchat E por incrível que pareça, ela já tem 10 peles E agora tá aumentando Então, o que que ela fez? Não sei Basicamente, o que ela faz É um tipo de nudes Só que pra país Quem paga 10 dólares Paga 10 dólares Recebe nada Ou seja, uma experiência bem melhor Do que se pegar De graça na internet na busca do E a mina Disse que os clientes 99% das vezes são clientes E pra quem paga sem dó Aí recebe nada Então, além do mais Os boas em inteligência artificial Substituirão Cin 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 Trabalhadores no planeta Terra Eu mostrei esses peles Lá no quadro Apocalipse Quem viu, viu Oi Então, com 5 de baixas A criatividade vai ser Fundamental E... Eu tenho certeza que você Mulher bonita Que gosta de bruxinho Hétero Quando você for Hétero Se você Hoje Você vai experimentar pelo menos Um Pélis Pra ver como é que é Por curiosidade Eu sou o Sanz Brasileiro Morando aqui no Brasil Se inscreva aí no canal Tamo junto E aí, véi Beleza Aqui com o T Bem-vindo a mais O dia 17 de março de 2006 Foi um dia histórico Para centenas de cidades brasileiras Até no Acre Teve festação E não Não foi com dinossauro E nem descovador Além do Acre Bahia Ceará Distrito Federal Pernambuco Ceará Bahia Distrito Federal Acre Foram os únicos estados Que tiveram manifestação A favor da Dilma Lula e PT Mas também no Acre Alagoas Amapá Amazonas Bahia Ceará Distrito Federal Alagoas Amapá Amazonas Bahia Ceará Distrito Federal Goiás Mato Grosso Minas Gerais Paraíba Pará Distrito Federal Pernambuco Rio de Janeiro Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul Roraima Rondônia Sota da Rima Sergipe São Paulo Tocantins Enfim O Brasil inteiro está em protesto em dia de semana O único estado neutro que não teve protestos no Brasil Foi só o Piauí Que coincidamente possui O Brasil inteiro está em protesto em dia de semana O Brasil inteiro está em protesto em dia de semana O Brasil inteiro está em protesto em dia de semana O Brasil inteiro está em protesto em dia de semana O Brasil inteiro está em protesto em dia de semana O Brasil está em protesto em dia de semana O Brasil está em protesto em dia de semana O Brasil está em protesto em dia de semana